Oi, como assim? Você ainda não fez o seu curso de eletrônica básica? Então, vem com a gente porque a gente está com novidade. Curso de eletrônica básica está um sucesso, então agora tem novidade. Curso de conserto de som completíssimo. Todo tipo de som você vai aprender a consertar. Exatamente, meus amores, curso com certificado ao online. Você assiste quantas vezes você quiser, da onde você estiver. Se eu for, se você não perder essa oportunidade, o link fica aí embaixo e vem com a gente. Vem! Deixa a mãe, deixa eu sair, deixa a mãe, só quero me divertir. Olá, príncipe, príncipes e princesas, tudo bom de ir com vocês? Espero que sim, graças a Deus, vai ficar, se não tiver, tá bom? Mas vai ficar tudo. Vidinhos, para quem não me conhece, meu nome é Rose Costa. É um prazer estar com vocês, tá bom, guris? Meus amores e minhas amoras, Rose, qual é o vídeo de hoje, Rose? Ah, olha só, vou mostrar para vocês o que chegou aí, meus amores. Há umas plaquinhas aqui, ó, exatamente, uns mini módulozinhos. Chegou para mim, fiz o pedido, chegou, êêêêê, que legal, né? E sabe qual é o vídeo de hoje? Exatamente, vamos tentar fazer, olha só, o mini homezinho aqui, ó, mini home, exatamente. Vamos tentar colocar esse mini módulo aqui dentro desse DVD, é, sai som diretamente, sem precisar de amplificador, porque essa plaquinha já é aplicada, mini módulo aqui dentro. Bora lá? Bora? Conto com você. Tapa na inscrição, meus amores, que a gente merece na inscrição, no compartilhamento, não merecemos? Exatamente. Ah, meus amores, quero falar. Olha só, estamos com o Black Cloud. Ah, meus amores, quero falar para vocês que a gente está no Black... Flight. Olha só, chegou a novidade, estamos, chegamos em novembro, mês todinho de novembro, no Black Friday, exatamente, mês todinho, Black Friday. Meus amores, deixa eu falar, gente, chegou o mês de novembro, estamos no mês todo, na Super Preca Friday, aí, ó, exatamente, mês todinho, super da promoção, curso. Nosso curso de concerto de som, menos descontão, tiramos cem reais. Sério, nós tiramos cem reais do curso, cem reais nós tiramos descontão, mês todo. O curso de concerto de som, ele estava por cento e noventa e sete reais, está custando apenas noventa e sete reais. Você consegue consertar todo tipo micro-system, guitarra, amplificadores, tudo, 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 gente. É um completíssimo esse curso de concerto de som. Lembrando que estou com dois cursos, curso de eletrônica básica e curso de concerto de som. Você não sai de primeiro aí sem você, não fez o curso de eletrônica básica, se você chegar no curso de concerto de som, vocês não vão entender. Então, tem que fazer primeiro o curso de eletrônica básica, depois você vai fazer o curso de concerto de som, tá bom? Super promoção aí, curso de concerto de som, noventa e sete reais, se fosse vocês, não perdi essa oportunidade, meus amores. Bora com a gente, bora lá, dá a mãozinha, dá a senão, vou rir na ver, coisa linda! Essa plaquinha, meus amores, que chegou essa plaquinha aqui, esse mini módulo aqui, tá? É bom dela, que vem tudo escritinho, eu estou deixando ela aí no meu link, tá? Caso alguém queira comprar no meu link, deixando aí. Ah, deixa eu só falar. Lembra que eu falei que todo canal, o que falar, Rose, eu tinha um canal também, eu falei que ia falar o nome do canal, né? Pra quem quiser dar uma olhada lá, conhecer, exatamente. Então, hoje a gente tá com o canal, meu amigo, do Michael Nascimento, exatamente, que ele é inscrito aqui do canal, já fui lá no canal dele, já conheci, né? Tô deixando aí embaixo, meus amores, o link do canal dele, caso alguém tenha vontade de conhecer, ir lá, ajudar, né, vidas, não custa nada ajudar, né? Então, Michael Nascimento, beijo pra você, tô deixando o link aí embaixo, tá? Vão, meus amores? E bora pro vídeo! Então, oi, meus amores, agora pros cinco primeiros comentários que eu recebo no meu vídeo anterior, né? No meu último vídeo aí, ó, que é... Ah, não, você aqui é o Goku, gente, meu filho Trafamoso, que também é Michael, né? Michael Nascimento aí fora aí do canal dele, que meu filho também é mais com o nome dele, viu? Exatamente, o Goku Trafamoso é só o nome do canal. Bora lá! Então, pros cinco primeiros inscritos que dá oizinho aí, ó, meu último vídeo, que é o Josimar Nascimento, né? E também temos o Edmilson Santos, oi, né? E também a gente tá com o Nathanael Pereira, é, Nathanael Pereira da Silva, Nathanael, e meu amigo Adair Reis também tá aí com a gente, e o Edivaldo Moreira, né? E o Bruno, é o Bruno Ralf, né? Então, oi pra vocês, tchau, tchau, gente, obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo, né? Agora... Ai, olha a cadeira do meu filho aí, gente, do culto famoso, cadeira de queim, legal, né? Agora vamos gravar de verdade. Então, vou deixar a plaquinha aqui, vida, se nessa plaquinha tem escrita aqui, ó, a saídinha de som, tá tudo escrito nela, canal R, canal L, 5 volts, tudo escrito nela. Se você escutar um barulho, meus amores, da minha e-fry aqui, tá? Normal. Beleza, vou tá tirando aqui, ó, a tampa do nosso DVD, tá funcionando ele, vamos tirar aqui, o que a gente vai fazer, adaptar e colocar, colocar essa plaquinha aqui dentro, esse mini módulo. Como assim, Rose? Bora lá. Vamos caçar uma alimentação dele aqui, alimentação de 5 volts, tá bom? Então, vou ligar ele, olha lá que tá, minha extensão aqui tá engatada, meus amores. Pronto, tudo aqui, liguei ele, né? Tá ligado. E eu vou vir pro meu teste e procurar a alimentação de 5 volts. Ó, aqui, a parte da frente, vou vir nessa daqui, vou procurando a alimentação de 5. Fique de olho no teste, onde a gente vai achar a nossa alimentação de 5 aí. Tá ligado ele, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Vamos abrir ele, que eu já até antecipei aqui, abrido, abrido não, já com ele aberto, né? O que acontece? A gente vai procurar a alimentação de 5 volts aqui, pra gente alimentar a plaquinha, que ela é alimentada até 5 volts, tá? De 2.5 até 5.5 volts, tá? Alimentar ela. E vamos procurar a alimentação aqui de 5 volts, então. Beleza? Eu vou ligar o aparelho DVD. Vou mostrar pra vocês que ele está ligadinho. Ligadinho. Né? Ligou. Então, agora a gente vai ligar o nosso multímetro. Vocês fiquem de olho nele aí, que eu vou caçar a alimentação de 5 volts. Olha lá. Vou colocar aqui, ó, negativo. Olha lá, 5 volts. Achei já a pinagem aqui, 5 volts. O segundo pino também aqui é 5 volts. Terceiro bipô, quer dizer o quê? Negativo, tá? Negativo. Terceiro. Primeiro aqui é 5 volts. Segundo aqui é 5 volts. Então, tá. O que acontece? Vou desligar. Já achei minha alimentação de 5 volts aqui, pra alimentar ele. Vou tirar essa placa daqui. Primeiro e segundo, 5 volts. Posso ligar ali no pino primeiro ou no segundo. Sabemos que o nosso terceiro pino é o negativo. Exatamente. Vou tirar aqui, já desliguei da tomada. Vou virar essa plaquinha aqui. Olha lá. Tá? Esse daqui é o primeiro e o segundo. É o 5 volts. Vou virar, vai ficar pra cá, tá? No que eu viro, fica pra cá. É tanto vidro, que tá até escrito aqui embaixo dela aqui, ó. Tá? O GND, ó. O ECC. Tá escrito na plaquinha. Embaixo, né? Então, vou pegar um fiozinho aí, ó. E vou soldar nele ali. Soldar só um positivo e outro negativo. Esse barulho, vidas, igual eu falei, da minha e-fry, tá? Que tá fazendo barulho aí. Olha lá. Soldar aqui. Positivo aqui no primeiro pino. Olha lá. No terceiro pino, nosso negativo. Tá um pouco longe pra vocês, vidas. Agora sim. Tá aí. Tá soldado. Mais e no menos, tá? Ó, não deixei aquele bolão de soldo. Pode ver que o fio aqui é encapado, né? Pra não encostar mais em nada. Tá vendo aí? Né? Não vai encostar mais em nada aqui. Beleza. Aí, agora eu vou botar o pedaço desse fio aqui. Já vou vir com outro pedaço agora. Porque a gente vai pegar o áudio dela aqui. Entrar aqui, meus amores. Na entrada de áudio da plaquinha, ó. Que tá escrito canal R e canal L. Vem aqui, ó. Onde soldar aqui, ó. Tá? Então, vai sair da onde? Aqui, ó. A gente vai pegar diretamente dos... Do clube RCA aqui, ó. Que vai sair... Vamos procurar aqui... O nosso mais e o nosso menos. A gente vai ligar aqui. De áudio. Canal R. Canal L, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é procurar aqui, ó. No RCA, a saída de áudio aqui, ó. Canal o mais e o menos. Então, pra isso eu vou vir com o teste. O nosso menos do RCA, a gente sabe que é aqui fora. Na carcaça dele. O menos. Então, vamos procurar aqui, ó. Tem que bipar aqui, ó. Bipou. Quer dizer o quê? Que é o nosso menos aqui. Tá? Bipou aqui. E agora a gente vai procurar o nosso, né? Que é o negativo. Então, a gente vai procurar agora o nosso positivo. Positivo é aqui dentro, meus amores. É esse aqui, ó. Aí, ó. Já achamos o positivo. Beleza? Então, esses aqui, ó. Tá escrito também aqui embaixo, ó. R e L aqui, ó. Os canalzinhos. Tá? Então, esses aqui, os dois aqui, ó. São o positivo. E esse aqui é o nosso negativo. Então, vamos soldar o nosso negativo aqui. Nosso positivo aqui. E aqui. Então, vamos soldar mais um fiozinho. Três fiozinhos, ó. Vocês viram que tem dois positivos aqui, ó. Aqui e aqui. E o negativo aqui. Deixa, mãe. Deixa eu sair. Deixa, deixa, deixa. Eu quero me divertir. Vou ligar os vermelhos aqui, ó. Pra identificar o positivo da gente. Aqui, ó. Aqui, ó. E o negativo. E o negativo. Vou botar esse aqui, ó. Soldar aqui em cima já no negativo. Deixa, mãe. Deixa eu sair. Deixa, deixa, deixa. Quero me divertir. Nossa, negativo. Agora, vou pegar mais um fiozinho pra ligar no outro positivo. Vamos lá no outro positivo. Prontinho aí, ó. Tá? Que esse aqui a gente vai soldar aqui, ó. Um canal de áudio. Tá? Esse daqui na alimentação dele. Mas aqui, vidas, ó. A gente vai já. Terminou aqui. Vamos colocar no local, tá? Verifique se não vai encontrar na lataria. Tá? Ver a possibilidade de ficar alto aí. Se ele ficar baixo, você isola essa parte daqui. Pra não entrar em curto. Beleza? Como o meu aqui tem a proteção, ó. O bordo aqui que não vai deixar ele encostar. Eu vou colocar ele assim. Tá bom? Vou colocar pra cá. E esse pra cá. E vou colocar aqui no local. Fechar aqui, ó. Beleza. Agora aqui, ó. Vou tirar isso daqui. Esse daqui é o da alimentação que a gente ligou, vidas. Né? O de 5 volts que a gente procurou da plaquinha. Então, a gente vai procurar na plaquinha 5 volts e vai ligar ela. Mais, tem o maisinho, tem o menos, vidas. Tudo escrito. Não sei lá que não foco, mas tá escrito aqui. Então, vamos ligar aqui, ó. Posso mais. Posso menos. Depois eu aproximo pra vocês verem, caso vocês não estejam vendo direito. Colocar aqui só fora mesmo pra gente testar, tá? Depois a gente vai achar um lugarzinho pra ela. Beleza. Aqui, então, nossa alimentação tá ligada. Né? Ligou a nossa alimentação. Esse aqui é do nosso áudio, né? Que a gente vai ligar aqui no nosso áudio aqui, ó. Canal R, canal L. Tá? Negativozinho aqui, ó. Do lado dos 5 volts aqui. Canal R. Ligar o canal. Esse barulhozinho, meus amores, é o teclado do meu filho, que ele tá empolgado ele jogando. Ó lá, canal R. Negativo, que é no meio, deixa eu tirar aqui. Negativo é no meio. Tá tudo escrito nessa placa, é ótimo, faz isso. E ela é classe D, viu? O ruído, nada de ruído aí. Ó. E o positivo. É do áudio aí. Beleza? Então, tá ligado a alimentação e o áudio. Beleza. Agora, aqui, vidas, ó. Tá escrito aqui. É o outzinho, tá? É dos alto-falantes. Pouco a jeito, a gente vai ter que soldar pra colocar lá dentro. Peguei só pra não ficar soltando. Ó, vai entrar aqui. Né? Um canal aqui, ó. Três watts. E no outro, canal de três watts, tá? Dois alto-falantes, no caso. Aqui é um canal de um, aqui é o canal de outro. Canal R, canal L. Mais e um menos, os alto-falantes. Beleza? Então, eu vou fazer um teste com ela aqui fora. Já tá ligada a plaquinha. O áudio também. Então, o que acontece aqui? Vou colocar... Ligar ele. Vamos ligar ele aqui. Vamos colocar o nosso CD. Agora, aqui, ó. Tá. Vamos colocar o nosso alto-falantes aqui pra gente não testarmos, né? Uma caixinha aqui. Estamos vindo com uma caixinha aqui. Vou encostar aqui, filhos. Ó, no mais e no menos. Não deixe encostando entre eles, não. Tá? Vou colocar o fio, na verdade, aqui pra... Soltar o som, né? Tá no pleite. Deixa eu ver onde que é o peito, tá rodando. Parou. Continuou. Agora sim, tá rodando. Tá bom? Aí você vai... Ligar aí. Beleza, viu que saiu. Então, eu vou desligar aqui ele. Pra mim, só o dar direitinho, pra não correr o risco de encostar. Menos do alto-falante. E o mais do meu alto-falante. Vou mandar esse fio aqui, pra mim não... Não ter dificuldade. Não, deixa encostando nadinha. Se encostar, dá curto e queima a plátula. Só o dar já aqui, ó. Isso aqui é uma caixa. Não é nem pra me soldar, Abidinha, na verdade. Porque eu vou... Vou fazer uma coisinha por aqui, pra ela passar por aqui. Aqui as duas caixinhas, né? A outra tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui em cima da outra. Pra vocês verem. Tá? Agora eu vou ligar aqui ele. Já fez barulho. Leve pro aparelho. Espera ali, aqui. Aqui. Viu, meu? Viu, meu? Viu? 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 Beleza. Já vi que deu certo. Agora eu vou fixar aqui. Vou tirar os fios dos alto-falantes. Vou fixar aqui. Fazer um furinho pra esse... O fio do alto-falante passar, né? Viu de novo a caixinha. Meus amores, eu não vou fazer um furo aqui, não, ó. Tá? Mas aí, no de vocês, caso vocês já tenham DVD, né? Eu vou passar por esse buraquinho aqui que eu tenho, ó. Um buraquinho aqui nele. Eu vou passar por aqui, ó. Não. Vou ter que tirar de volta. Vou aumentar aqui. Pra não fazer o buraco. Mas aí, no de vocês, você pode fazer um furo nele, né? Pra passar o fiozinho do alto-falante. Tô fazendo esse aqui pra vocês terem ideia aí, no caso, tá? Pra vocês terem ideia. Ai, Rose. Olha lá. Escutar um pendrive, um filme. Igual o nome. Né? Olha lá. Aqui, uma caixa. Se você quiser colocar uma conexão pra tirar e colocar a caixa também, aí eu vou ligar aqui, essa daqui. Beleza. Agora o outro eu vou passar pelo seu outro lado aqui, ó. Vou soldar ele aqui, já. Fixada aí, bonitinha a vida, você tá vendo? Olha lá. Aí eu vou fechar aqui agora. Não, vou deixar ela aberta já, assim mesmo, pra vocês verem. Vai sair som aqui, ó. Nas caixinhas, né? Caso vocês queiram ver a imagem, pode ligar o amarelo, tá? Que é o de vídeo, na televisão. Aqui já vai sair som. Tá? Vou fazer o teste aqui. Depois eu levo lá pra TV. Tá? Agora vamos lá na TV fazer o teste pra vocês verem saindo a imagem lá. Uma coisa que vocês vão fazer no DVD, ó, é plugar o amarelo aqui de vídeo, ó. Tá aparecendo lá, ó. Carregando, ó. Apareceu já, ó. Tá? Não vou nem mostrar muito pra não dar direitos autorais. Tá? Vou apertar aqui pra vocês somente escutarem. Carregando aí, que legal. Caraca! Caraca, moleque! Que demais, né? Eu acho que esse vídeo merece o like. Vamos fazer chegar a mil likes? O YouTube só reconhece, só recomenda chegar a mil likes. Você sabia disso? Exatamente. Vamos fazer chegar a mil likes, Vidinhas? Obrigado, Vidinhas. Meus amores, vamos chegar... Me ajuda a chegar a 200 mil inscritos? Por favorzinho, por favor. Sabe o que vai acontecer quando a gente chegar a 200 mil inscritos? A gente vai fazer um sorteio de uma televisão de 50 polegadas. Sério isso? Você pode ser o ganhador. Imagina, então ajuda a chegar a 200 mil inscritos pra gente fazer esse sorteio aí. Exatamente. Vidas, o que vocês acharam desse DVD home aí? Com essa plaquinha, né? Bom? Ai, mas só vai servir pra quem tem DVD ainda, né? Ai, Rosa, mas quem usa o DVD? Um monte de gente. Um monte de gente usa o DVD. Igual TV de YouTube. Fala, ai, existe. Existe, muita gente usa ainda. Aham. Exatamente, meus amores. Então, olha lá o que vocês gostaram do vídeo, acharam. Dê seu like, coloque nos comentários. E beijo, meus amores, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que o Papai do Céu cubra nós grandemente com o seu mando sagrado. E tchau, tchau. E é isso aí, tá? Conta com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, tá bom? E vem com a gente. Vem. E vem com a gente.